temos o Jadson Santos o Jadson é emblemático porque o Jadson o próprio hospital Moriá está no nome dele como que o Renato grava um vídeo, faz ao vivo dizendo, prove prove mostra os nossos bens Renato, você você não está bem não, Renato você não está bem não o que você anda bebendo o que você anda tomando o que está acontecendo com você Olá, que Deus continue abençoando a todos bom dia, boa tarde, boa noite dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo e também o fuso horário antes de falarmos a respeito do desafio que o Renato Cardoso ele fez eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse nos canais que tem denunciado que tem denunciado a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus então Marcelo Roque o palhaço cristão palhaço protestante o Jair Francisco José Nilton Marcelo Brandão Submundo Gospel Profeta Nervosão Odal Desse Radical TV no irmão Tavares também Marcelo Neto e existem outros canais que ainda não anotei aqui mas assim que as pessoas entrarem em contato comigo eu já vou colocar aqui e vou estar sempre falando e também o nosso canal alternativo que é Verdade traço Alfredo Paulo e se inscreva nesse canal tá bom temos aí setenta e cinco pessoas aliás oitenta e quatro pessoas ao vivo e vinte e oito likes por favor dê o seu like aí é importante que você dê o seu like que você se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com outras pessoas também tá bom acione as notificações bom eu recebi um vídeo e acredito que esse vídeo é não sei se é um vídeo recente porque se for recente fica pior ainda pro pro Renato fica pior ainda pro Renato e eu não vou é colocar aqui o o áudio nem vou colocar aqui imagens porque você sabe que eles estão sempre denunciando os canais eles dizem que não pode esconder a verdade tal aquela coisa toda porém eles estão sempre pedindo pra remover os vídeos não é verdade o Roberto Pereira ele já deu uma participação aí um apoio um superchat estamos todos juntos nessa batalha contra acredito que ele quis falar a imoralidade mas está ali imortalidade bom acredito que ele quis falar imoralidade bom mas no vídeo que o Renato gravou e estava com ele outros outros bispos também estavam com ele o Sérgio Correia estava lá o Edson Costa o Cagel o Cocato enfim aquela turminha lá de sempre então ele diz no vídeo o seguinte dizem que nos chamam de ladrões mas se somos ladrões então que apontem os nossos roubos que apontem as nossas propriedades que apontem né os nossos bens bom ele fez isso imagine só ele falou isso ele falou isso por isso que eu acredito que ou é um vídeo antigo e se for recente realmente o Renato ele está totalmente perdido ele está totalmente perdido porque o que mais existem são provas de que eles são donos de empresas e de imóveis bom eu coloquei lá no meu perfil do Facebook e coloquei aqui também dois sites aqui no Superchat que você pode ir direto você pode pegar o CNPJ lá no perfil e depois você pode ir no site da Receita receita.fazenda.gov.br que você vai encontrar lá um lugar onde você coloca o CNPJ e vai sair o quadro de sócios daquelas empresas e tem um site também que é um site dos Estados Unidos que eu também coloquei aqui no no Superchat que você pode também fazer as pesquisas bom mas o que nós colocamos lá no o que que nós colocamos lá no Facebook primeiro colocamos um vídeo aonde mostra e já provamos isso já colocamos várias vezes um apartamento que o Bispo Macedo comprou em Miami no no Porsche Tower no Porsche Tower eu não sei se depois das denúncias ele vendeu esse apartamento ou se esse apartamento continua com ele mas ele comprou ele comprou esse apartamento em 2016 se eu não me engano 2016 por mais de 9 milhões de dólares por mais de 9 milhões de dólares se eu não me engano em dezembro de 2016 ou seja enquanto as pessoas estavam se preparando para a Fogueira Santa o Macedo estava comprando um apartamento de 9 mais de 9 milhões de dólares em Miami bom depois eu coloquei também uma série de bispos que na verdade são laranjas na verdade são laranjas o laranjal universal o laranjal universal então tem uma série de bispos que tem empresas nos nomes deles esses dados eles podem estar atualizados ou não essas empresas podem ter sido tiradas já do nome deles ou não isso não sei mas você pode pesquisar na receita federal você pode fazer isso inclusive tinha também em meu nome talvez se você até pesquisar ainda apareça por exemplo a rádio mesmo de campos de campo dos goitacazes estava no meu nome eu era um dos sócios junto com o Renato e com o Júlio com o Júlio e quando eu saí eu passei pro nome deles como se eles tivessem comprado de mim na verdade tudo de fachada tudo fachada tudo pra inglês ver na verdade eu acredito que esses bispos todos aqui também são laranjas eles são laranjas porque eles já assinam documentos que estão comprando e já assinam documentos também que estão vendendo é assim que funciona não assina a compra se não assinar junto a venda então quando sai dificilmente ele vai conseguir ficar com aquilo ali no nome dele bom então tem o Marcelo da Silva que tem várias empresas no nome dele tem o Jorge Vieira bispo dos Santos que também tem várias empresas no nome dele inclusive ele era da Bahia era baiano depois tem o Sérgio dos Santos Correia o Sérgio Correia tem o Marcelo José Braine tem o Max Walter Pinto Alves que é o Max inclusive eu tinha recebido uma notícia que ele já tinha saído não sei se ele saiu ou não temos o Jadson Santos o Jadson é é emblemático porque o Jadson o próprio hospital Moriá está no nome dele como que o Renato grava um vídeo ou faz ao vivo dizendo prove prove mostre os nossos bens Renato você você não está bem não Renato você não está bem não o que que você anda bebendo o que que você anda tomando o que que está acontecendo com você como é que você vem a público e você diz para provar para provar se vocês tem bens ou não claro que vocês tem claro que vocês tem Leandro essa conta é segura Renner Banco Leandro também sócio desse banco o Edir Macedo que também é proprietário das emissoras de TV aqui no Brasil que tem 49% de ações aí e ele também faz parte então do banco solde demais solde de cruzeiro também mas nós não temos nada não temos casa não temos carro não temos o que mais nós não temos casa de praia como os testemunhos contam eles têm nós não temos nada Marcos Edwin Tércio também o Mafran Silva Dutra está tudo lá no meu perfil está tudo lá no perfil do Facebook Fernando Vassolet Márcio Alexander ou Alessander Carotti José Roberto Mause Darlan de Ávila Lima Paulo Roberto Vieira Guimarães Clodomir dos Santos Matos Marcos Vinícius da Silva Vieira Marcelo Pires que é o Marcelo que está na África Adilson Engino da Silva Luiz Cláudio da Silva Costa João Luiz Urbanete esse João Luiz Urbanete ele é sócio do Bispo Marcelo no banco Renato Renato o seu o seu sogro tem um banco Renato e você vem a público dizer que mostre os bens prove os bens o que você tem na cabeça Renato como que você faz um vídeo fazendo um desafio desse o que que você vai falar agora Renato o João Luiz Urbaneja ele é sócio do banco junto com o seu sogro com o Marcelo José Célio Lopes também Guaracido Santos Maurício Gonzaga Amaral da Silva esse Maurício é é um que está sempre querendo processar as pessoas porque ele não sei se cuida também na mídia Francisco Carlos de Jesus Decote Romualdo Panceiro da Silva Romualdo tem aqui uma empresa um capital social bem pequenininho mas eu tive algumas informações que Romualdo também tinha imóveis fora do do Brasil como na África e em outros lugares Randall Ferreira de Brito Júnior e aí Renato se você entrar no site nesse site que é um site eu vou ver se eu entro aqui nesse site que é um site americano que você que eu coloquei aqui no superchat depois vocês podem fazer a pesquisa e coloquem lá Edir Bezerra porque normalmente o Macedo ele esconde o Macedo ele esconde o Macedo porque o Macedo é mais conhecido então normalmente ele usa Edir Bezerra tá lá no perfil também você vai encontrar casas que estão nos nomes casas não mansões no nome de Edir Macedo e o site americano tá porque na América nos Estados Unidos essas informações elas são públicas elas são públicas então você vai encontrar lá imóveis nos nomes de Edir Macedo quer dizer Edir Bezerra Esther Bezerra Renato Cardoso Cristiane Cardoso Júlio Freitas e Viviane Freitas inclusive você vai encontrar um carro que estava no nome esse carro acho que não está mais mas um Bentley um Bentley 2008 esse carro era na época devia valer sei lá uns talvez até mais de 100 mil dólares não sei o valor talvez até muito mais do que isso esse carro depois lembra que teve um vídeo que eu falei que esse carro numa fogueira santa ele fez um leilão com os pastores pastores foram obrigados a dar não sei se foi 200 ou 300 dólares então um carro Bentley no nome do Macedo fora as mansões fora as mansões e também você pode conferir que existe uma uma empresa chamada BA BA empreendimentos e participações essa empresa é uma holding o que que é uma holding holding é uma empresa que ela detém várias empresas então a pessoa não precisa ser dona de muitas empresas ela basta pela ser dona de uma holding e depois essa holding ela é dona das outras empresas E aí então E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 para as esposas, não pode. O que mais nos impressiona é isso. E por isso que nós denunciamos aqui é hipocrisia. O que é hipocrisia? É falar uma coisa e fazer outra. Eles falam uma coisa e, na verdade, fazem outra. É tudo fachada. Você pode ir lá, você pode ir lá. Tem aqui pessoas me mandando links onde você pode verificar processos, inclusive até processos do Edir Macedo nos Estados Unidos. Inclusive você observa que o Macedo não vai em Nova Iorque. Ele não vai em Nova Iorque. Ele só vai em Miami. Ele não vai em Nova Iorque. Você já reparou isso? Um dia eu vou fazer aqui um vídeo sobre isso. Então, o Renato Cardoso mais uma vez deu um tiro no pé. E muito grande. E olha, Renato, eu tenho recebido mensagens de esposas e de pastores também que eles estão dizendo assim que eles estão dizendo assim Alfredo, eu não consigo entender como esses homens são tão hipócritas. Está provado já que eles têm coisas nos nomes deles. E eles continuam insistindo em dizer que eles não têm nada, que eles levam uma vida simples. Vida simples nada, Renato. Sua família, ou seja, a família imperial, Macedo, Esté, Viviane, Júlio, você, Cristiane, vocês vivem vida de rei. Reis e rainhas. Você sabe disso, Renato? Você sabe disso, Renato? Isso é o desespero porque você está vendo que você não consegue crescer financeiramente a instituição, você está percebendo que os pastores estão debandando e aqueles que estão aí não acreditam em vocês. Então, você está desesperado. Aliás, vocês estão desesperados. para tentar mostrar uma coisa que vocês não são. Então, por favor, você que está assistindo esse vídeo, depois eu vou colocar, deixar aí também nos comentários esses links, tá bom? Vou deixar aí esses links. E você vá lá no meu perfil, no Facebook, Alfredo Paulo Filho, e você tem lá todas as informações, tá bom? Quero desejar a todos vocês um excelente final de semana e as denúncias, elas vão continuar cada vez mais forte, porque agora são vários canais. Marcelo Roque, Palhaço Cristão, Palhaço Protestante, Jair Francesco, José Newton, Marcelo Brandão, Submundo Gospel, Verdade Traça Alfredo Paulo, Profeta Nervosão, Odal Dess, Radical TV, e temos aqui também Marcelo Neto. E outros canais que eu depois vou fazer mais uma lista para que eu possa incluir outros canais também, outros nomes, tá bom? Um forte abraço e vamos em frente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.